Talvez seja errada, estou saturado Nessa rotina me deixe descansar Minha monotonia, eu sou milésimo para pensar Minha melancolia, garrafas vazias pra me relembrar Tudo aqui em giro, tudo se imove eu no mesmo lugar Tudo aqui em giro, tudo se imove, todos se imove eu no mesmo lugar Eu, 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 eu Essa noite eu quero sumir Ir pra um lugar longe daqui Apenas fechando os meus olhos Tento refletir enquanto eu posso Essa noite eu quero sumir Ir pra um lugar longe daqui Apenas fechando os meus olhos Tento refletir enquanto eu posso Hoje eu acordei em plena madrugada Eu vi o sol nascer, pensei na minha amada Senti o medo ao soar de uma brisa gelada Senti a liberdade ao raiada, alvorada Que hoje tanto faz, a gente nem liga mais Se estão vivos nossos pais, se ainda resta paz Amo quando ganho um abraço do meu irmão O sorriso da minha irmã esquenta meu coração Valorizei a cor, eu vi valor no amor E a minha vibe, o resto iluminou Uma rosa no jardim, a nossa vida nessa era Bela e perigosa, ilimitada a terra Mas eu posso voar, eu quero cantar E os ventos irão guiar minha voz Em algum lugar podemos estar E a paz encontrar dentro de nós E os ventos irão guiar minha voz E os ventos irão guiar minha voz 하